No dia em que ela partiu Reparei que me sorriu Com um certo ar de desgosto Nenhuma lágrima sentida Na hora da despedida Deslizou-lhe pelo rosto Nenhuma lágrima sentida Na hora da despedida Deslizou-lhe pelo rosto Depois da sua partida Fiquei a pensar na vida Retirando-me na ação Por tudo que fiz de errado Confesso Sou culpado Da nossa separação Por tudo que fiz de errado Confesso Sou culpado Da nossa separação Por isso Hoje vou beber Vou beber Para esquecer Na perda Na perda De um grande amor O que importa Que se vão morrer Um fogo ver Até aqui Para afogar esta dor O que importa O que importa O que importa Que se vão morrer Um fogo ver Até cair Para afogar Até cair Até cair